Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura de interiores e eu amo fazer cozinha. Bora lá para o conteúdo? Mas antes de iniciar o conteúdo, peço a você para dar o seu joinha, para ajudar a propagar esse vídeo para mais famílias que estão imaginando fazer uma cozinha integrada com a sala e elas não cometerem esses erros. E também se inscrever no meu canal para você ter essas informações em primeira mão. E também tem a minha página lá no Instagram, onde eu compartilho a rotina diária do meu escritório e também dicas sobre arquitetura e decoração. Mas sem delongas, vamos iniciar o conteúdo. Uma das primeiras coisas para quem está pensando em fazer uma cozinha integrada com a sala é que não dá para investir em qualquer equipamento para cozinha. Por quê? Você imaginou colocar um forno feio, um fogão daquele de piso? Isso aí normalmente são coisas que vão prejudicar a sua decor na sala, porque é uma cozinha que fica muito aparente. Então a gente precisa investir nos equipamentos. Então você tem que ter ciência que ao integrar uma cozinha com a sala, se você quer ter um ambiente bonito, harmônico e charmoso, você tem que ter ciência que você vai investir um pouco mais nesses equipamentos. Uma coifa que vai ter uma potência maior para não ter problemas com o cheiro, sabe? Da cozinha para a sala. Então são investimentos que são inevitáveis. E normalmente esse é um erro que a gente vê por aí. Quando a pessoa não investe nos equipamentos, não investe numa boa torre de fornos. Então para quem busca integrar uma cozinha com a sala e não se preocupar do aspecto dessa cozinha ficar feio com a sala, o ideal é investir nesses equipamentos. Outro item que também faz link com os equipamentos é a decor da cozinha, os revestimentos. A gente utilizar revestimentos que não tem nada a ver com a sala. A gente sempre tem que pensar nesses ambientes como se fossem ambientes únicos. E na verdade eles são, porque eles estão integrados. Então a decoração da cozinha tem que estar linkada com a decoração da sala. Então esse é um item que a gente não pode ignorar. Se você quer ter uma cozinha que entre em harmonia com a sala, você vai transitar, você vai sentir um conforto visual, vai ficar mais tranquilo. Tem que ter as cores que são compatíveis. Tá joia? Isso é muito importante. Outro erro muito comum é colocar o setor do sofá e da televisão muito próximo à área da cozinha. Sem nenhum anteparo pra fazer um lanche rápido. Ou seja, a gente não faz uma transição dos ambientes de forma que vai ser mais tranquilo. Que vai fazer aquela... Sabe, a gente não tem uma delimitação dos ambientes. Os móveis, o mobiliário, ele tem esse papel quando a gente faz ambientes integrados. Então o ideal é se você não puder... Se você não puder colocar um balcão de lanche rápido ali e se tiver espaço, é pôr a mesa. Tá? Então a mesa, ela tem esse papel muito bacana. Até porque a mesa, ela alinca com a cozinha. Ela dá um apoio muito bacana na hora da preparação dos alimentos e facilita também, né? De levar o que tem na cozinha pra sala de jantar. Então o ideal é isso, tá? Prestar muita atenção aí no layout. Outro erro, gente, é com questão à iluminação. Uma coisa que a gente deve ter bem claro é que ambientes integrados, eles devem ter harmonia em tudo. E nada mais nada menos a iluminação, né? Que é um item muito importante na decoração, tá? E em comum, as pessoas costumam utilizar a iluminação bem mais branca na cozinha. Mas esse conceito na cozinha integrada, ele não funciona muito bem. Principalmente porque na sala a gente utiliza a iluminação mais quente. A iluminação aí de 3 mil kelvins. Que é a iluminação pra dar conforto, o aconchego pra família. Então já que você tá fazendo essa cozinha integrada, isso é um ponto que deve ser levado em consideração. A gente deve manter a harmonia das cores dessa iluminação. Portanto, a cozinha que vai ter essa iluminação mais quente, já que ela tá integrada, ela deve ter o cuidado da gente ter mais pontos de iluminação. Principalmente nas bancadas, tá? De trabalho, de execução. Então uma dica aí é a fita de LED. Gente, pelo amor de Deus, essa iluminação dessa cozinha deve tá toda por igual. Pra gente ter um ambiente aí bem harmônico e bonitão. Outro aspecto que é errado também, que a gente deve ter atenção, tá? Não vou nem dizer que é errado. A gente deve ter atenção, principalmente quando se faz aquele balcão de lanche rápido. A gente deve ponderar qual é o pendente que você vai escolher e pra onde. Isso é uma dúvida bem comum. Por que que eu tô falando isso? Porque tem gente que fala, ah, eu quero colocar no meu balcão um pendente. Aí eu faço a pergunta, tá, e na mesa? Na mesa você não quer colocar pendente, não? Então esses aspectos a gente deve ponderar. Se você vai querer o pendente no balcão de lanche rápido, ou se você vai querer o pendente na mesa de jantar. Eu acho, na minha opinião, que o pendente na mesa de jantar, a mesa de jantar ganha um destaque muito maior. Então em cima da bancada de lanche rápido, eu prefiro colocar pontos mais discretos pra não brigar com esse pendente. Essa é uma dica. Quero evitar esses erros na sua cozinha? No meu link abaixo tem a minha consultoria, que é a consultoria super. Que é a consultoria ideal pra atender essa parte de reforma, mobiliário, 3D pra gente ver a harmonia das cores, tá? Tudo planejadinho. Indicação de material, que é muito importante pra execução do projeto e ele ficar aí bem bonitão. Aí você me diz, mas Simone, eu vou investir esse dinheiro no projeto onde eu poderia estar comprando material pra executar a minha obra. Aí eu te digo, inspirado, você vai estar comprando um material que muitas das vezes é caro e você pode cair nesses mesmos erros que eu apresentei aí nesse vídeo ou outros erros piores. Inclusive erro de execução na hora do material porque não foi planejado. Então, pra atender a isso, atender a vocês, tá? Pensando muito em vocês. Nessa semana eu abri 5 vagas com preço especial, tá? Nessa consultoria super. Pra atender a você e você evitar amargar nessa dor. E você aí receber os seus amigos de forma muito especial e também ter um aconchego aí pra sua família. Aí clica aí no link que eu vou apresentar essa condição especial só pra essa semana, pra 5 vagas, tá bom? Aguardo vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.